A gente está caminhando para o fim de semana, que com certeza vai ser demolidor. E nada melhor do que um pouco de música para aliviar a semana. Tanta notícia ruim que a gente falou hoje aqui. Aqui nos estúdios, o destaque e ser planejo do momento. Daniel Duran, fala garoto, seja bem-vindo ao Brasil Gênero. E a sua banda, né? Você é o Bebeto Faiadinho. Cabelo de espelho. Isso é um velado de Salvador. Vocês estão pensando que isso aqui é um banco? Não, não, é um instrumento musical, né? Carrom. É um carrom, né? Daniel, você é o cara do Chapeuzinho Vermelho, né? Do Louco Mal. Como é que é? Exatamente. Graças a Deus a música tem tocado em todo o Brasil. Estou muito feliz. Principalmente na mania. Estou procurando na Rádio Mania. Isso é aquele cheque que o Assi deixou lá. Não é brincadeira. O cara que não. Então, vamos mostrar um pouco desse sucesso que está abalando o Brasil. Vamos lá, galera. Daniel Duran ao vivo aqui no Brasil Gênero. Um, dois, três, vai. Sai de vez, trata fora de esquiva. Vai com a amiguinha todo final de semana. Ela enrola a bobozinha. Tem vestido vermelho, tudo no corpo malhado. Chapeuzinho vermelho adora sair do meu lado. Tá vendo essa mãozinha? É pra te pegar melhor. Tá vendo essa mofinha? É pra te perder melhor. Chapeuzinho, se eu te pego, vou te deixar só o pó. No fim da noite, não fale, não. Eu tô que nem um cordeirinho na pele do lobo mal. Chapeuzinho, se eu te pego. Au, au, au. Tô que nem um cordeirinho na pele do lobo mal. Chapeuzinho, se eu te pego. Au, au, au. Au, 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 au. Chapeuzinho, se eu te pego. Vou te fazer praça mal. Au, 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 au. Chapeuzinho, se eu te pego. Legal, hein? Galera, levando ao vivo aqui o Daniel dos Neves Manos. Ô, Daniel, você me falou ali na redação que você tem a possibilidade de fazer um show bem eficiente pro Lucas Neres, é isso? Exatamente. Cadê as imagens do Lucas Neres, por favor? A gente tem um site lá, ajudeolucas.com.br. É uma campanha também da TV Band. A gente criou um site pra ele. E olha, a gente começou ali com 4 mil reais, que foi a arrecadação que a mãe dele tinha conseguido durante dois meses. Em duas semanas, a gente passou de 100 mil reais, Daniel. Se você fizer um showzão e der umas 50 pratas de bilheteria, a gente vai abraçar você demais. É verdade. É o que a gente mais quer. Acho que a gente tem que usar o nosso dom que Deus deu pra gente pra poder ajudar as pessoas também. Então, a gente pretende fazer um show pra poder ajudar o Lucas, trazer os amigos sertanejos também, pra poder participar desse show aí. Legal. O Lucas foi desenganado por os médicos, que ele teria pouquíssimo tempo de vida, mas ele tem uma força de vontade tão grande de viver. Ele tem o apoio da mãe, o amor incondicional da família. E eu acho que graças a isso ele vem sobrevivendo há dois anos. É um garoto que não tem trauma nenhum. Ele vive como se não tivesse doença nenhuma. E ele precisa ir ao Canadá pra poder fazer essa operação, que vai salvar a vida dele. Ô Daniel, então, você tá na fita junto com a gente nessa campanha, né? Com certeza. Com certeza. Vamos encerrar em grande estilo. Você vai fazer o show hoje? Hoje não. A gente vai fazer um show amanhã. Amanhã. Meninas, né? Um festival sertanejo, né? Um festival sertanejo, né? Que vão ser várias bandas. Vai ser a gente, o Willy Marlon, o Pedro Paulo e o Matheus, o Rangel, o Marcos Júnior, Só Ná. Rodiano, Rafael, só Ná. Vai ser Paulo. Os caras todos já andam de vã. Graças a Deus. Vai ser Paulo. Bom, a gente vai encerrar com eles, Danimados. É isso? Canta. Daqui a pouquinho tem José Luiz Latena direto de São Paulo. É por você. Manda ver, garoto. Já foi? Rapaz, o Brasil, gente, então vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira. Daqui a pouquinho José Luiz Latena. Então vamos tocar mais uma pra encerrar, que eles têm um tempinho aí, que eles mudaram. Põe pra moeir. Vamos voltar, vamos pro Chapeuzinho? O Chapeuzinho? O Chapeuzinho. É, o Chapeuzinho. É, o Chapeuzinho, é o meu sucesso. Um, dois, três, vai. Sai pelo estrada fora, diz que vai com a amiguinha todo final de semana. Ela enrola a vovozinha. E vestido vermelho, o cúmulo, o coco balhado. O Chapeuzinho vermelho adora sair do meu rabo. Tá vendo essa bobinha, é pra gente ver. Tá vendo quem vem, 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 vem. E Chapeuzinho, se eu te pego, vou te deixar só o pó. No fim da noite não vale reclamar pra sua. Eu tô que nem um torneio na pele que eu vou.